Aô, vaqueirão, abra as corteiras e bota pra terceiro lugar Banda Selma do Agra, a toque das vacanhas Levo uma vida de gado, sou vaqueira apaixonado Meu destino foi traçado no pé do velho morão Eu não tive educação, fui criado com gado Pela vida eu fui ferrado nos burrais da solidão Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Fui bebindo de recado, trabalhei desde pequeno Passei noites do sereno, tive fome e senti frio Quem propor um desafio, mais opaca, brava, valente Minha força é água ardente, meu escudo é o jivão Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado é a minha perdição O meu campo é doada, minha fama é conhecida Minha riqueza é a vida, minha casa é a estrada Meu começo é despedida, o meu dia é madrugada Minhas mãos são calejadas pelo laço do ferrão Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Banda Cela Dourada, a top das paguejadas Dona flor da juventude, o limite eu não respeito Mas eu sei que é direito, tô ficando afanado Não interessa o passado, eu vivo sempre dizendo Que a gente tem que ser grande deste mundo tão pequeno Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Quando eu for velho e cansado Me verei só de passado, meu canto será calado Vai ser a amargura, essa pobre criatura Ao meu pai dê o perdão Vou estar na sepultura, ser tragado pelo chão Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Minha vida é parria Pois já cansei de sofrer Sou um vaqueiro novo, que eu pude, vou dizer Minha infância foi tristeza Pouca coisa em minha mesa Quase nada pra viver Meus irmãos ganharam o mundo Não tenho notícia mais A minha mãe se foi Também perdi o meu pai Venci a fome e o cansaço Com as bolsas dos meus braços Na lida dos currais Minha escola foi a vida Escrever eu nada sei Minha caneta foi enxada Minhas mãos já calejei Hoje tomo minhas cachaça Pois sofri, não foi de graça Como nada que ganhei Só tenho um cavalo bom Que é pra molde campear Um cachorro bom de gado Que é pra mim acompanhar Pra que fama e dinheiro Se nos dias derradeiro Ninguém vai nada levar A mulher que tanto amei Nunca quis me dar valor Era muito vaidosa Foi embora e me deixou Não queria esse vaqueiro Eu na vida sem dinheiro Perdi o meu grande amor Mas tenho um filho pequeno Que eu dou tudo o que ele quer E dou de mim a coragem A bondade e a fé Me diz pai quer estudar Mas não deixo de arroiar E que venha o que vier Minha vida é parria Pois já cansei de sofrer Sou um vaqueiro novo Me ocuro e vou dizer Ao bom Deus eu peço paz Eu trabalho no burrage Ser vaqueiro até morrer Arrô, garçom Enche o copo que a vaqueirama tá chegando É só enfim de derramão E essa é nossa, velho Banda Sela Donata A top das vaquejadas Tô amando uma mulher Que jurava me amar Depois que me apaixonei Começou a me desprezar Foi a sua vaidade E algumas amizades Que fez você me deixar Desde o dia em que saiu Nunca mais tive alegria Só vivo com a solidão Penso nela a noite e dia A tristeza me consome Todas as noites Em sonho você estará aqui comigo Já tentei esquecer dela Ficando com outro alguém Quando vejo outras bocas A lembrança dela vem Começa a chamar seu nome Até mesmo por engano Pensando ser o meu bem Hoje eu vivo Bebendo pra essa paixão esquecer Vivo no mundo jogado Sofrendo sem ter você Peço a Deus que ela volte Até prefiro a morte Se ela não me querer Desde o dia em que saiu Nunca mais tive alegria Só vivo com a solidão Penso nela a noite e dia A tristeza me consome Todas as noites Em sonho você estará aqui comigo Já tentei esquecer dela Ficando com outro alguém Quando vejo outras bocas A lembrança dela vem Começa a chamar seu nome Até mesmo por engano Pensando ser o meu bem Hoje eu vivo Bebendo pra essa paixão esquecer Vivo no mundo jogado Sofrendo sem ter você Peço a Deus que ela volte Até prefiro a morte Se ela não me querer Peço a Deus que ela volte Até prefiro a morte Se ela não me querer Se ela não me querer Quero lhe pedir perdão Antes de chegar a morte O Senhor não teve culpa Desta minha triste sorte Não posso culpar ninguém Foi eu que não quis o bem Me perdoe Me perdoe Seja forte Meu pai eu vou lhe contar Um assunto delicado Nunca contei pra ninguém Pois me sentem vergonhado Quando essa carta abrir O Senhor vai descobrir Tudo que eu fiz de errado E o Senhor fez o que pôde Me mandando pra escola Mas eu nunca me esforcei Mas eu nunca me esforcei Pra o futuro eu não devola Agora já tô no fim Não passa nada por mim Vou morrer a qualquer hora E o dinheiro que mandava Pra pagar a faculdade Eu comprava Era cigarro E a fuma pela cidade No colégio eu nunca ia E o Senhor não sabia Da minha deslealdade Meu pai, por favor, agora Quero lhe pedir perdão Por tudo que eu lhe causei Por essa decepção Sei que fui desprecebido Meu pai, meu melhor amigo Eu fiz essa ingratidão Muitas vezes trabalhava Pra sustentar o meu bis Cada dia que passava Ficava bem mais difícil Tô num bebo sem saída Já estou com minha vida Na beira do precipício Quero lhe pedir perdão Antes de chegar à morte O Senhor não teve culpa Dessa minha triste sorte Não posso culpar ninguém Foi eu que não quis o bem Me perdoe, seja forte Meu pai, eu vou lhe contar Um assunto delicado Nunca contei pra ninguém Pois me sentem vergonhado Quando essa carta abrir O Senhor vai descobrir Tudo que eu fiz de errado Eu vou lhe contar Raqueirão É só enfim, né, Ramão Essa é a banda Sela Dourada, velho A cara do raqueiro Minha vida é pra riar Pois já cansei de sofrer Sou um vaqueiro novo Me orgulho e vou dizer Minha infância foi tristeza Pouca coisa em minha mesa Quase nada pra viver Meus irmãos ganharam o mundo Não tenho notícia mais A minha mãe se foi Também perdi o meu pai Venci a fome e o cansaço Com as bolsas dos meus braços Na linda dos burras Minha escola foi a vida Escrever eu nada sei Minha caneta foi enxada Minhas mãos já calejei Hoje tomo minhas cachaça Foi sofrida ou foi de graça Como nada que ganhei Só tenho um cavalo bom Que é pra molde campear Um cachorro bom de gado Que é pra mim acompanhar Pra que fama e dinheiro Se nos dias derradeiro Ninguém vai nada levar A mulher que tanto amei Nunca quis me dar valor Era muito vaidosa Foi embora e me deixou Não queria esse vaqueiro Eu na vida sem dinheiro Perdi o meu grande amor Mas tem um filho pequeno Que eu dou tudo o que ele quer E dou de minha coragem A bondade e a fé Me diz pai quer estudar Mas não deixo de arroiar E que venha o que vier Minha vida é parria Pois já cansei de sofrer Sou um vaqueiro novo Me oculto e vou dizer Ao bom Deus eu peço paz Meu trabalho no burraio Ser vaqueiro até morrer Banda Sela do Nada A top das vaquejadas Vou contar o meu passado No amor fui desprezado Na cesta de vaquejada Foi lá que me apaixonei Por uma linda menina Que não esqueço jamais Avilhado fazendeiro Moça cheia de dinheiro Que namorava outro rapaz A filha do fazendeiro Moça cheia de dinheiro Que namorava outro rapaz Meu amor era tão grande Que ela nem imaginava E no tempo tão sofrido O coração bateu O coração bate mais vale Pra esquecer essa paixão Sufocar a solidão Medo a cara na cachaça Pra esquecer essa paixão Sufocar a solidão Medo a cara na cachaça Já na cachaça Desprezei Minha história Falei E essa moda de vaquejada Montada Montada em seu cavalo Montada em seu cavalo Em uma cela dourada Correndo nas vaquejade Vaqueiro gritando Boi Mulher igual a essa Desse jeito ninguém foi Enfrenta Enfrenta jogar o laço Até dominar o burro Boiada Linda menina Em uma cela dourada É minha amada Essa menina Que vai pra agenda Boiada Fui ter de seu coração Ela disse não dov'au Riscou o seu chapéu Na corrida da paixão Me deixou triste chorando L celeste de emoção Foi essa mulher Brigado Que ganhou Meu coração Vou meter pinga no peito pra sair da solidão Boiada, linda menina em uma cela dourada É minha amada, essa menina que vai tangendo a boiada Fui ter de seu coração, ela disse não dou não Riscou seu chapéu na corrida da paixão Me deixou triste chorando, lamentando de emoção Foi essa mulher ligada que ganhou meu coração Vou meter pinga no peito pra sair da solidão Boiada, linda menina em uma cela dourada É minha amada, essa menina que vai tangendo a boiada Boiada, linda menina em uma cela dourada É minha amada, essa menina que vai tangendo a boiada Boiada, linda menina em uma cela dourada 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 Só aloçando de saudade, dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se puder guarde ela Pra recordar das carreiras que eu já dei montado nela Pra recordar das carreiras que eu já dei montado nela Adeus por ter e cancela, entre paz e minha bebida Adeus por raiz, adeus campo, ser rádio, bate e corrida E assim Deus ainda me desce mais alguns anos de vida De tudo na minha vida eu tenho recordações Adeus querido maqueiro, colegas de profissões Fiquei brincando por mim, nas festas de abatações Fiquei brincando por mim, nas festas de abatações Adeus rebanho de carro que engordei com capim Concebei com tanto gosto, hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante que adiz ela de mim Quem será de hoje em diante que adiz ela de mim Dou adeus ao meu cavalo, lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar, também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem, pega boi montado nele Pra ninguém ver outro homem, pega boi montado nele Adeus meu querido filho, que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa, rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando num momento derradeiro Bota a vela na minha mão, me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança, último adeus do vaqueiro Receba como lembrança, último adeus do vaqueiro Pday T���tove Be de hoje em dia você O que não vou conseguir te ser Haste o avião, umζ, meu senhor Que quella você Tony ter Alice em diante Nossa senhora spark cellular Hoje em dia I am mantwhichi Gl Pepsi Eu não merecia, você não devia Me deixar sozinho nestas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo Em que perdi meu tempo por amar você Teu perfume ainda tá na minha roupa Me lembra teus beijos da água na boca Mas sem teus beijos pra matar minha sede Eu vejo o meu desejo morrer de discurso Foi meu discurso Em ver você partir meu coração partindo Foi meu delatino, foi meu alvoro Foi meu discurso Foi mês de agosto Estou bebendo é para aliviar A dor dessa saudade Pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito Mas você não sabe De te esquecer eu esqueço de mim Eu já não me conheço Estou pagando caro Sem saber o preço Dessa sua falta E vem cobrar de mim Eu não merecia, você não devia Me deixar sozinho nestas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo Em que perdi meu tempo por amar você Teu perfume ainda tá na minha roupa Me lembra teus beijos da água na boca Mas sem teus beijos pra matar minha sede Eu vejo o meu desejo morrer de discurso Foi meu desejo morrer de discurso Em ver você partir meu coração partindo Foi meu delatino, foi meu amor Foi meu amoroso Foi meu discurso Foi mês de agosto Estou bebendo é para aliviar a dor dessa saudade Pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito, mas você não sabe De te esquecer eu esqueço de mim Eu já não me conheço, tô pagando caro Vem saber o preço dessa sua falta E vem cobrar de mim Alô, garçom, sacode o lido, deixa encher e derramar Vou afogar as mágoas de quem me fez sofrer e chorar Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Ao ver a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Vou tomar outro corre pra desabafar E toda noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração E pra curar o ciúme quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Oh bebê É a solução Não vem outro jeito de arrancar do peito Na desilusão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonado Bebendo calar demais E toda noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração E pra curar o ciúme quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Oh bebê É a solução É a solução Não vem outro jeito de arrancar do peito Na desilusão Esse amor destruiu minha paz Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonado Bebendo calar demais Demais Oh bebê É a solução É a solução É a solução Não vem outro jeito de arrancar do peito Não vem outro jeito de arrancar do peito É a solução Não vem outro jeito de arrancar do peito Está a solução É a solução É a solução Tô amando uma mulher que jurava me amar Depois que me apaixonei, começou a me desprezar Foi a sua vaidade e algumas amizades que fez você me deixar Desde o dia em que saiu, nunca mais tive alegria Só vivo com a solidão, penso nela a noite e dia A tristeza me consome, todas as noites em sonho você estará aqui comigo Já tentei esquecer dela, ficando com outro alguém Quando vejo outras bocas, a lembrança dela vem Começa a chamar seu nome, até mesmo por engano, pensando ser o meu bem Hoje eu vivo bebendo pra essa paixão esquecer Vivo no mundo jogado, sofrendo sem ter você Peço a Deus que ela volte, até prefiro a morte se ela não me querer Desde o dia em que saiu, nunca mais tive alegria Só vivo com a solidão, penso nela a noite e dia A tristeza me consome, todas as noites em sonho você estará aqui comigo Já tentei esquecer dela, ficando com outro alguém Quando vejo outras bocas, a lembrança dela vem Começa a chamar seu nome, até mesmo por engano, pensando ser o meu bem Hoje eu vivo bebendo pra essa paixão esquecer Vivo no mundo jogado, sofrendo sem ter você Peço a Deus que ela volte, até prefiro a morte se ela não me querer Peço a Deus que ela volte, até prefiro a morte se ela não me querer Banda Sela Dourada Foi aquela vaquejada que um dia separou Essa moça apaixonada do seu verdadeiro amor A gente vinha brigando, ele foi logo escutando E pra festa se mandou Essa sua atitude me deixou indignada Sexta, sábado a ligar, mas com ele eu não falava No domingo eu cedi, meu vaqueiro atendi Mesmo muito chateado Mesmo estando na disputa, sua senha pra chamar Eu lhe fiz um só pedido, uma chance pra aceitar Deixa logo isso de lado, cavalo, cachacicado Vem correndo me encontrar Foi pensando duas vezes que por mim ele optou Se lembrando dos momentos que a gente já passou Dos carinhos que eu te dava Dos carinhos que eu te dava, pois melhor que paquejada Só nós dois fazendo amor Ele pegou a estrada, fiz chilegas pra chegar Essa era a distância que veio nos separar Pois aquele caminhão que entrou na contramão Fez a vida acabar Eu não tava esperando quando sua mãe ligou Disse logo a notícia, nem sequer me preparou Chorando ela falava O homem que a gente amava Morreu nosso grande amor Daquele dia pra cá A minha vida mudou Tô com medo de amar Não quero mais sentir dor Prefiro só esperar O dia que Deus manda Pra encontrar com meu amor Essa história foi um sonho Que um dia eu passei Chorando e suando frio Foi assim que acordei Do meu lado ele estava Jurei que pra paquejada Nunca mais lhe impedirei Do meu lado ele estava Jurei que pra paquejada Nunca mais lhe impedirei Toda noite a mesma coisa Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos pra te ver Lembrando que a gente queria Te amar todo dia Morrer de prazer E depois que a gente E depois que a gente se amava Você me falava Não sei se eu te amo Esse engano Esse engano adolescente Me deixa doente Me tira do sono Mas não tem nada não Você foi a melhor na minha vida Me ama depois fica arrependida Assim o nosso amor Vai se aumentando Faz tanto tempo Que a gente Fez amor mais uma vez Queria fazer tudo outra vez Pelo menos te amar de vez em quando Toda noite a mesma coisa Eu fecho os olhos pra te ver Lembrando que a gente Lembrando que a gente queria Te amar todo dia Morrer de prazer E depois que a gente se amava Você me falava Não sei se eu te amo Esse engano adolescente Me deixa doente Me tira do sono Mas não tem nada não Você foi a melhor na minha vida Me ama depois fica arrependida Assim o nosso amor Vai se aumentando Faz tanto tempo Que a gente Fez amor mais uma vez Queria fazer tudo outra vez Pelo menos te amar de vez em quando Mas não tem nada não Você foi a melhor na minha vida Me ama depois Me ama depois fica arrependida Assim o nosso amor Vai se aumentando Faz tanto tempo Que a gente Fez amor mais uma vez Queria fazer tudo outra vez Pelo menos te amar de vez em quando Você foi a melhor na minha vida Você foi a melhor na minha vida Você foi a melhor na minha vida Música Era alta madrugada E agançado da jornada Eu voltava pro meu lado Quando apareceu no escuro Me encostando contra um muro Um ladrão pra me assaltar Com um revólver Com um revólver no pescoço Ainda estiquei no bolso Tenho um filho pra criar Sou a rimo de família Leve tudo me humilha Mas não queira me matar Ave Maria Aleluia Ave Maria Mas um homem sem verdade Com um escravo da maldade Começou me maltratar Pra ver se eu tinha medo Antes de puxar o dedo Ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado Eu que era só pecado Emplorei por salvação Elevei meu pensamento Descobri neste momento O que é ter religião Ave Maria Aleluia Ave Maria Um clarão apareceu Minhas vistas Escureceu E o bandido desmaiou E morreu Não teve jeito Com uma flecha no peito Sem saber quem atirou Nesta hora a gente grita Perra chora e acredita Que o milagre aconteceu E joelhos na calçada Perguntei com voz dançada Quem será que me atendeu? Ave Maria Aleluia Aleluia Ave Maria Ave Maria Já estava amanhecendo Alegria Alegria me aquecendo Quando entrei na catedral Cada santo que eu via Eu de novo agradecia E jurava ser leal Vejo santo de passagem Não me toque nas imagens Me avisou o sacristão Pois lá ninguém me explicava Uma flecha que faltava Da imagem de São Sebastião Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria